E agora, vamos receber os nossos talentos. O talento de número um é a Raíssa Morroy, de 26 anos, da Liberdade. Ela é estudante de canto lírico, intérprete, atriz, figurinista, de teatro, performancista, costureira, e ela vai cantar pra nós Bring Him Home, de Os Miseráveis. Chega mais, menina. É a sua vez. Ai, ai, ai. Tava com saudade. Essa é a nossa final. Vamos lá? Vamos lá. Força. Força. Vamos lá, galera. Esse palco, Raíssa, é todo seu. Raíssa, é todo seu. Amém. 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 Amém.